Nossa seleção tá um bagaço, pô Aí nós apela com os cria do Garrincha Nós tomamos gol em um só lance Mas aí vem fogo nas canelas Da avalanche incinerante A seleção virou bagunça Onde tá os cracão da Premier League Devem tá limpando a... Selefogão salvou a turma É só tu dar mole, o Kamehameha te fura Se o Luiz Henrique acelerou, ninguém derruba Tropa do Texor de amarelo é absurda Desagalo, Newton, Garrincha, furacão só flui O Botafogo é viciado em decidir pra seleção Vai, vai, vai dar match sim, selefogo Então, bota o Igor Jesus que ele salve O Luiz Henrique tem o cheat do gingado dos brazuca É, é, fogo tem tudo a ver com brasa E se o Brasil degringolou eu sei que é culpa De não levar os criadados à listrada Alô, você da CBF me escuta Naturalizo o Savarino e o Almada Mano, o Brasil sem Botafogo é michuruca Mas com os moleque do John Tex tua coisa muda Chegaram a mil metendo gol, pega essa dupla Logo nós mete um white e um black em nossa blusa Tropa do Texor de amarelo é absurda Levo o Biriba e o Certezas pra Canária Tem o Jacaré também, tem o Gregor e o Maturma Eu só confio nos da Estrela Solitária Levou um embaçado, pô